O grande dia chegou. Depois de quase um ano de preparação, as escolas de samba de Nova Friburgo entram na avenida. Abrindo o desfile com o enredo Vem Ver a Vila Passar Cantando Coisas de Amor, o Grêmio Recreativo Vilagem no Samba homenageou a banda sinfônica Euterpe Friburguense por seus 150 anos. O enredo nosso fala sobre a questão da musicalidade. E nós aproveitamos esse momento para homenagear a Euterpe Friburguense, que comemora 150 anos. E uma instituição hoje, conseguir completar 150 anos, tem que ter muito trabalho. E falar de música é falar de Euterpe. Em seguida, foi a vez da atual campeã do Carnaval Friburguense. Com o enredo Nas Águas de Opará, surge São Francisco, um rio de magia e integração nacional. A Roche Branco viajou pelos caminhos do Rio São Francisco. A terceira agremiação, Alunos do Samba, trouxe um enredo segredo da flor de lótus. A flor que ressurge no meio da lama, faz alusão ao que a cidade passou em 2011. Ela vem vendo tudo o que aconteceu e o que hoje restou. E às vezes tentou arrecadar uma coisa para melhorar mais ainda, tentando fazer um Carnaval bonito, esquecendo da tragédia que teve. Depois foi a vez da Imperatriz de Olaria. Rainha do Ventre dos Mundos é a continuação do enredo que sagrou a escola campeã em 2007, intitulado Imperatriz em Busca das Minas do Rei Salomão. Esse ano, a agremiação entrou na avenida contando a história da Rainha de Sabá, encerrando o desfile com chave de ouro. E não é só o samba que tem feito na Opariburgo, não. Enquanto as escolas desfilam lá na avenida, aqui na praça é o rock'n'roll que agita a galera. A população aceitou o nosso convite do Carnaval da Família e as ruas estão cheias, são senhoras com criança, com bebê de colo. E esse é o nosso objetivo, é mostrar que Nova Friburgo está recuperada, a cidade está pronta para receber os turistas, para receber a população que gosta de um bom Carnaval de interior.